Outra região onde a Operação Carnaval foi lançada é o Nordeste Mineiro, né? Diversas instituições realizaram nessa sexta uma ação de conscientização e claro, né? Com dicas sobre os cuidados durante as viagens. Fantônio Pesso e Vitor Cui acompanharam a atividade. Conta detalhes pra gente. Eu gosto de perguntar, onde é que você tá, Fantônio? Em comércio, nós estamos na MGC 418, a Estrada do Boi, caminho para o sul da Bahia, norte do Espírito Santo. A partir de Teoflotone, são 177 quilômetros até a divisa de Minas com a Bahia e a Polícia Militar já começou a fiscalização para garantir a segurança de quem vai viajar. Sargento Nayane, quais são os principais pontos dessa fiscalização? Bom dia. A Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária, inicia na data de hoje a Operação Carnaval 2024. No estado, são 100 pontos de fiscalização, com 1.200 policiais à disposição da comunidade em prol da segurança e fluidez do trânsito. De que forma os condutores podem favorecer a fiscalização? Considerando a intensificação de fluxo pelos deslocamentos, em virtude dos festejos do Carnaval, nós orientamos aos condutores que respeitem as sinalizações, limites de velocidade, os descansos devidos dos condutores, pois as falhas humanas têm causado vários sinistros, de grande proporção inclusive. Então orientamos a todos que façam seus deslocamentos com segurança, com tranquilidade, respeitando a sinalização, não utilizando a combinação de álcool e direção, para que os festejos possam ocorrer de forma tranquila para todos. Outro risco, por incrível que pareça, é a questão da boa condição do asfalto aqui da 418, que tem provocado saídas de pista nas últimas horas. É verdade. Nós passamos por uma revitalização do trecho na MGC 418, e alguns condutores não têm observado as condições da via e têm utilizado o excesso de velocidade. Considerando as intempéries do tempo, estamos passando por períodos chuvosos, tem ocorrido diversos sinistros com saída de pista, pelo que nós orientamos aos condutores mais uma vez, a questão de observarem a sinalização e respeitarem os limites de velocidade. E a distância de seguimento, por que tem acontecido também quebras de parabrisas em função de projeção de pedras de veículos que estão à frente? Exatamente. As manutenções na rodovia, elas continuam o tráfego, apesar das restrições de cargas combinadas durante o período de festejos, elas ainda podem ocorrer em alguns horários do dia. Então, é importante que os limites sejam observados pelos condutores, para que esse tipo de sinistro também seja evitado. Agradecer a sargento Nayane Ramalho, que está nessa blitz, que tem a participação também do SESC Senat, que faz a campanha preventiva, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, com a distribuição de preservativos e orientações, para que as pessoas evitem as situações de risco. Tem os agentes comunitários de saúde, de combate a endemias, que também estão fazendo uma campanha importante, Nicomedes, que é a questão de quem vai para o sul da Bahia, leve o protetor solar, mas não esqueça do repelente, porque os índices de contaminação em algumas cidades do sul da Bahia, nosso de Espírito Santo, estão um pouquinho elevados, então, quando as pessoas retornarem, podem estar também contaminadas com o mosquito adentro. Por favor, não traga o mosquito na volta. E tem também, aqui a distribuição do material do SESC Senat. Por que a distribuição desse material? A conscientização para um trânsito mais seguro tem que ser uma constante. Hoje, nós estamos aqui com vários parceiros da Prefeitura, inclusive, fazendo a campanha das doenças sexualmente transmissíveis. Então, estamos distribuindo, além dos panfretos e orientações, preservativo para o pessoal que está viajando. Ok. Então, e Nicomedes, a gente não pode deixar de destacar a presença do Corpo de Bombeiros, também com as equipes de prontidão, Secretaria Municipal de Saúde, o Consórcio Intermunicipal de Saúde. Faz imagem de Victor Cuif, Antônio Peço, para o Balanço Geral. É, Antônio, você gosta da resenha, nada de carregar o mosquito para lá e para cá. Ô, Antônio, agradece o menino que mandou um abraço para mim aí, eu vi o vídeo ali. Eu vi o vídeo ali. E aí